Atenção, senhores ouvintes, atenção! Compartilharam a base norte-americana de Cerrado, o demônio cunar da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 20 de março de 1920. A conflagração, a situação na Alemanha. Londres, 18. Anunciam de Berlim que o chefe do governo reacionário, Von Kapp, publicou um decreto estabelecendo o governo a prender em determinadas circunstâncias automóveis pneumáticos e petróleo para fins militares. O general Von Ludwitz publicou um decreto ameaçando de pena de morte aos culpados de saques e roubos. Berlim, 18. Diversos conflitos estalaram em diversos pontos de Berlim e nos subúrbios ontem à tarde. Foi lançada uma bomba no quartel-general do general Von Ludwitz, na praça de Potsdam. O povo atacou os soldados que guardavam o quartel. Os soldados puseram as metralhadoras em ação, matando muitas pessoas e deixando várias outras feridas. Mais tarde, o povo atacou um destacamento de 60 soldados. O encontro, no qual houve muitos mortos e feridos, foi quando a força militar marchava na cidade. Nos distúrbios que se deram nos subúrbios, houve muitos mortos e feridos. A maior parte dos distúrbios foi causada pela tentativa de Von Kapp para terminar a greve geral. O novo governo ameaçou os líderes grevistas. Como se pôde perceber, Renato Borruch, nosso editor e colunista, depois de uma guerra com outros países, a Alemanha vivia uma guerra praticamente interna. O governo reacionário, que era pretendido ser montado pelo general Von Kapp, que era o general Von Pista, ele tinha publicado um decreto que estabelecia que o governo iria aprender em determinadas circunstâncias, no caso, em prol de montar o governo dele, automóveis, enfim, petróleo para fins militares. E o outro general, que estava contra a povo, publicou um decreto da missão de pena de morte aos culpados de saques e roubos. Então, havia um conflito muito grande, se estabeleceu duas facções militares em que estavam se digladiando na Alemanha. E isso era um problema, porque a Alemanha já vinha combalida no pós-primeira guerra, que a gente já acompanhou em outros programas. Então, aconteceu o seguinte, vários conflitos se instalaram em diversos pontos de Berlim e nos subúrgios. Inclusive, a reação da população contra essa ditadura que estava querendo ser estabelecida na Alemanha pelo general von Kappi, estava sofrendo, inclusive, uma reação dentro do próprio exército, que estava se refortalecendo para poder defender o governo que estava estabelecido. Quer dizer, o próprio povo atacou os soldados que guardavam o quartel onde estava alojado o ditador, que era o general von Kappi. Então, chegou um momento em que o povo chegou a atacar estacamentos. Só que, enquanto os soldados estavam superarmados, o povo atacava de forma empírica, de forma que usava as armas que tinham na mão. Sem técnica de soldados, obviamente. Sim, mas só que eles estavam obtendo êxito, porque, apesar de eles perderem na questão armamentista, eles eram a maioria, o povo era a maioria, e estavam defendendo justamente o processo democrático anterior que tinha sido instalado na Alemanha a partir da República de Weimar. Então, todos esses distúrbios que estavam acontecendo na Alemanha haviam sido causados pela tentativa do von Kappi de terminar aquela greve geral. Essa greve geral era a greve que foi mobilizada pelos operários para lutar contra essa ditadura que queria se estabelecer na Alemanha. E, naquela época, o próprio novo governo do general von Kappi inclusive ameaçava as lideranças grevistas. E, logo, houve uma reação muito forte contra essa nova ditadura. O dia 20 de março na história, 1854. Políticos americanos fundam o Partido Republicano para combater a escravidão. 1861. Um terremoto destrói quase toda a cidade argentina de Mendoza e causa a morte de mais de 10 mil pessoas. 1969. O Beatle, John Lennon, casa-se com a artista plástica japonesa Yoko Ono. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa. E aí o